Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica-para-tudo.com Espero que o som esteja bom, estou sem aquele microfoninho aí de R$10 de lapela Mas espero que vocês estejam escutando bem, se não, aumenta o volume aí Pessoal, vídeo aí faz uma semana ou mais, sei lá, né? Tem gente aí mandando e-mail, agradeço aí a força dos que estão falando Rodrigo, não para com os vídeos não, cara Pô, Rodrigo, eu vou curtir, eu vou dar aquele like, eu vou compartilhar Pois é, pessoal, tem muita gente que não pode contribuir Bom, 100% não contribuem financeiramente O aporte financeiro para manter o canal, para pagar o servidor e tudo, não há Mas a presença de vocês para mim é muito importante Ó, recebidos aí do mês, ó Pacotinho novo Veio aí da Chinex É isso aí mesmo, da China E eu vou dizer para vocês, ó Electronics Company XLED É um testador de LED, pessoal Um testador de LED Vou falar para vocês A Gearbest me perguntou há um tempo aí atrás Uns 55 dias atrás Ah, ó, tem essa opção aqui, o que você queria receber? Bom, como o canal é pequeno, como o pessoal aí não deixa o teu joinha O pessoal não compartilha O pessoal aí só reclama Alguns Então a Gearbest oferece coisa de 96 centavos, pessoal De dólar 96 centavos, 4 reais Até 9 dólares, tá? E eu estou reclamando não Estou contando para vocês Então, um testador de LED estava nessa faixa de preço E eu falei assim Poxa, isso aí é interessante Eu nunca tive um testador de LED Sabe como é testador de LED? Ó, é isso aqui Uma bateria Uma bateria de 3 volts, pessoal Bota a bateria ali no LED e vê Se ele acende, beleza Se ele não acende, pã Mas eu falei assim Vamos ver qual é desse testador de LED? Vambora Então é isso que eu vou fazer Vou abrir isso aqui Tá na frente de vocês É, vou abrir agora E vamos ver qual é dessa parada Cadê o meu estilete? Tá aqui Ó Cuidado para não descer para a mão Opa Olha aí, pessoal LED tester Tester, LED Tá aí Um testador de LED, ó Ele veio até sem desaparafusado Porque me parece que ele precisa de uma bateria Óbvio, né? Vai testar a bateria Vai testar o LED como, né, Rodrigo? Então vamos ver qual é dessa parada aqui Na bancada Vou abrir na frente de vocês Vou mostrar a plaquinha E vamos ver como isso aqui Se comporta com LED Vamos lá Pessoal, ó Estamos de volta E aqui tá já na bancada O LED tester, né? Tá vendo aí, ó Então Vamos abrir E vamos ver Se eu tiver dedos Para abrir esse saquinho aqui Ó LED tester Um plásticozinho, ó Tudo plástico Legal Vem com dois parafusos aqui, ó Saquinho acabou Dois parafusos Que vão aonde? Dois Philips Vão aqui atrás, ó Mas, Rodrigo Ele vem aberto, é, pessoal Eu creio que sim Por conta da bateria Que eu já peguei aqui, ó Peguei uma Duracell Para ser boa já, né? Apesar que Duracell Não é mais aquele top Bam, bam, bam Mas Peguei uma nova aqui Tá Já tá aí E, ó Abrindo o aparelho Isso aqui Que eu queria mostrar para vocês E eu também queria ver Então tô vendo agora, ó Diretora tá filmando aí Vamos ver até onde o zoom vai Eu pego, ó Uma carcaça plástica Que a gente já viu, ó Que aqui vão entrar aqueles parafusos Que a gente falou E aqui tá a placa de circuito impresso Do testador Tá? Não vai dar para vocês verem aí Não creio que dê para ler O valor dos resistores Porque nem eu consigo ler Mas, ó São apenas resistores SMD, né? Porque a gente tem o seguinte Vamos olhar de perto Ó Testar LED Tá aqui Miliampere MA Vocês estão vendo aí, ó Então MA 2, 5, 10, 20, 30 Tá? A gente sabe que mais ou menos O LED se acende com 20 miliampere Tá bom demais Ele se acende com antes Né? E a gente tem aqui embaixo também, ó Dá para pegar aí, diretora? Legível ACACAC Que significa Anodo Catodo Anodo E catodo Anodo Catodo Ou seja São para LEDs de maior calibre Vamos dizer assim E aqui embaixo Ele pega até LEDs de 4 terminais Ah, existe? Existe Tá bom E aí, por essa razão Ele pega até 150 miliampere, pessoal Olha a corrente de um LED De 150 miliampere, né? Mas O bacana desse testador é isso Por isso que eu também escolhi Porque com 20 miliampere A gente utiliza A nossa bateria aqui, ó Velha de guerra De 3 volts Né? Mas Vamos ver qual é essa Até porque Olha a bateria que o bicho usa De 9 volts Tá? E aqui então está a placa de baixo A placa de cima Aí eu fiz o seguinte Eu peguei aqui esse nosso microscópio Mostra para o pessoal aí, diretora Que já é velha de guerra Vocês já conhecem Tá? E eu falei Vou mostrar para o pessoal Ou também vou ver De quanto vale Esses resistores aqui Porque no microscópio A gente vai conseguir ver Aqui eu não consigo ler Então vamos lá Também não tem mais a visão toda Além do alcance não, pessoal Não sou Thundercat Então, ó Estou ligando Vamos ver Olha aí, ó Diretora, está vendo? Olha como é mais fácil Está aí, pessoal R1 Tá? O legal é que ele diz, ó 2, 4, 1 2, 4, 1 2, 4, 1 2, 4, 1 Está vendo aqui, pessoal? Diretora, mostra de perto aí Para o pessoal ver, ó Olha lá, pessoal Os LEDs 3, 6, 1 E vai mudando Olha lá Olha lá R7, R6, R5, R4, R3, R2 Está vendo, pessoal? É isso, ó Basicamente Ok? E embaixo, Rodrigo Onde tem relato de maior? Está aí, ó R15 510 Pela minha Lembrança aqui De leitura de SMD, pessoal A gente vai ter 51 ohms só aqui Tá? Que deve ser Ah, está lá, ó Em 150 mA Está aí É Uma alta corrente Menor resistência, né? Agora Quanto maior a resistência Maior a tensão Menor a corrente Quanto menor a resistência Maior a tensão Não Menor a tensão E maior a corrente Então está aí, ó R1510 R151 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 R161 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 Um zero aqui Está vendo aqui? Eu vou botar meu dedo É muito grande Mas, ó Está vendo aqui, pessoal? O zero Isso aqui é o quê? Resistência zero É como se fosse um fusível Vamos dizer assim O que é mais para baixo? Para baixo mais nada Plaqueta Plaqueta de sangue não, pessoal Plaquinha mesmo E mais um, ó De 152, ó Está aí Beleza? Então Essa placa é composta apenas de resistores Como vocês estão vendo Vamos botar a bateria E vamos ver se a parada funciona aqui Na vida real, né? Na frente de vocês Ah, o que mais tem? Um pushbutton E um LED vermelho Que está bem ali dentro Dá para pegar aí, diretora? Bem ali dentro o LED? Está lá Vamos ver Ligar aqui Não é muito fácil essa parada, não Porque está Nova, né? Calma aí, pessoal Estou Plugando Um Dois Parece que sim Será que isso aqui entra aqui assim? Ou entra assado? Está pegando aí, diretora A dificuldade aqui? Não é dificuldade não, pessoal É questão de jeito, tá? Parece que pluguei Ó O LED já está acendendo Está mostrando, diretora? Beleza Então Plugou Vamos colocar a carcaça Para ficar bonitinho Ó Ah Quem quer saber o modelo da placa aí Está aqui, diretora Mostra aí, pessoal GLS Aí, pessoal Bom Mas para reproduzir essa placa É fácil, né? Entre aspas Não é tão simples Muita gente fala Ah, Rodrigo Essa é CMD É pequenininha Pois bem Mas fazer em casa Assim De uma hora para outra Não é tão simples E o que tem aqui é Deixa eu ver Parece até que tem uma solda fria Aqui Deixa eu dar uma olhada, pessoal Solda fria Será? Solda fria É possível, né? Bom Parece que não Vamos ver qual é Mas Fazer essa plaquinha aqui, pessoal Dá para fazer em casa? Dá Mas É uma placa resistiva Somente isso Para limitar a corrente Que vai para o LED Né? Até porque O que não queima um LED É a limitação de corrente dele Vamos botar os parafusos Diretora vai pegando aí Parafuso Não fecha 100% não, pessoal Ou eu que não fiz direito Mas Eu não vou fechar mais do que isso Senão eu vou espanar o parafuso Tá aí Pronto Tá fechadinho O LED continua acendendo? Sim Vamos testar agora com alguns LEDs Peguei alguns LEDs Aqui para vocês verem Tá vendo aí, diretora? Tá mostrando? Tem verde Tem branco Que não é branco não Mas vamos ver qual é Primeiro vamos pelo 1 comum Um verde pequeno 2 miliampere Diz aqui Mais e menos Tá vendo aqui? Mais e menos Ou seja Anódica todo Então vamos ver Botei Tá lá Diretora apaga um pouco Dessas luzes aqui Para facilitar aí Para o pessoal Apaga outra lá também Diretora Isso Ó Tá aí pessoal Esquece daqui O LED está bom Com quanto? Só 2 miliampere Segundo esse testador Cadê diretora? Mostra os dois lá Mostra os dois aqui Cadê? É com esse botão aqui Mas não tem zoom É 2 miliampere Vou botar em 5 Vamos ver Já brilha mais, né? Tá aí Então a placa Pelo menos está funcionando Como deveria Pelo menos essa coisa Ó 2 5 Vamos para 10 10 E o 20 lá Já é um top Topzera Ih Rodrigo Não funciona Pode ser Ih Cadê o 10 Tá aí O 20 É Dá para mim ver aqui Pessoalmente falando Pessoal Na frente Mas aí para vocês Talvez seja difícil E o 30 Que já é demais, né? Dá para ver o 30, diretora? Tá aí pessoal Então ó Funciona Né? Eu não vou botar em 150 Que eu vou queimar o LED Então beleza O verdão funcionou Vamos ver esse outro aqui Qual é? Com 20 miliamperes Já vou logo no 20 Porque é o básico O padrão Tá bacana Olha aí Fazendo uma grande Outro Outro vermelhão Esse aqui Olha o verdão Pessoal Isso aqui é o verdasso E com 5 Vamos lá Não com 2 Vamos ver Com 2 Para ver se ele brilha menos É Brilha menos Pessoal Apesar dele ser bem forte E com 30 Chega a doer à vista É muito É muito É muito, né diretora Pessoal Bacana Verdão Verdão Vamos ver esse verdão Gordão aqui Com todo respeito Ao Rodrigo da vida Ó Bacana Né pessoal Isso aqui é bem grandão E com 30 Está com 10 E com 30 Legal Funciona Então está realmente variando E para finalizar O que é isso aqui Vamos botar logo no 20 Um vermelhaço E com 2 Mp Esse aqui Fica como Bem fraco Né diretora E com 30 Bem forte Show Vermelhão O amarelo já foi Amarelo Funcionou Amarelo E agora o laranja Aqui pessoal Para finalizar Laranjão Que fica até vermelho Com 20 mA Pessoal Está vendo aí Está muito forte 2 mA É um laranja Quase vermelho Mas está aí Bom pessoal Show Então O testador Funciona E é isso aí Queria mostrar para vocês Legal Dá para botar até um adesivo aqui Ou impressão 3D Levar isso aqui no bolso Porque é melhor do que fazer isso Né pessoal Olha aqui Uma bateria Aí pega Aí coloca lá Dá uma luz Para vocês Está bem forte Mas parece Não está tanto assim Tá Aí vai lá O verde Não Vermelho Está bem fortão Entendeu Então Mesmo assim Rodrigo Mas eu não quero comprar essa parada Está bem Beleza Então eu recomendo Uma bateriazinha Não diretora Também dá para fazer o que Aquele teste Aquele teste prático A bateria Vai te ajudar Eu trabalhei a vida inteira com ela Mas agora eu evoluí E fui para esse testador aqui Até porque Com LEDs de 4 terminais Ou mais Eu posso ter até 150 mAh de corrente Como a gente viu lá na placa dele Pessoal Então é isso Deixa o teu joinha Deixa o teu gostei Compartilha esse vídeo Comenta aqui embaixo Se você gostou Se você não gostou Por que não gostou E Para o pessoal aí Que é do curso técnico Faculdade É uma mão na roda Eu depois de 20 anos de eletrônica Vou Me meter com desse Pessoal É isso aí Fica com Deus Um abraço Espero que tenham gostado E até a próxima E tchau Audio Jungle